E olha, a polícia rodoviária prendeu um rapaz de 18 anos por tráfico de drogas em Presidente Wenceslau. O suspeito estava num ônibus de linha que foi abordado na Raposo Tavares. Os policiais notaram que ele ficou bastante nervoso ao ser questionado sobre a viagem e fizeram uma revista no bagageiro. Ao abrir as três malas que seriam do rapaz, os policiais encontraram vários tabletes de maconha que depois de pesados somaram mais de 30 quilos. O suspeito, morador de Prudente, foi preso em flagrante e deve passar ainda hoje por audiência de custódia.